Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark, galera, bem-vindos a Good Company aqui no canal do Ark Como sempre é muito mais um prazer ter vocês comigo Galera, eu tô bem empolgado com esse jogo aqui Esses caras são os meus desenvolvedores de cosmonautica Um jogo que eu joguei lá atrás, 2016, se não me engano E que eu fiquei apaixonado E agora eles melhoraram ainda mais a capacidade de desenvolver jogos Esse jogo aqui é um jogo que eu tô acompanhando faz algum tempo Finalmente ele tá em early access, eu vou deixar o link aqui na descrição Se você gosta do canal, galera Se você quer me ajudar, se você não pode se tornar um padrinho, um membro do canal Se você não pode doar dinheiro e tudo mais, sabe o que você faz? Deixa o like no vídeo aí agora Deixa o comentário aí pedindo por mais episódios pra me dar aquele respaldo se você gostou ou não E principalmente, galera, divulguem o vídeo nas redes sociais Compartilha, pega o link aqui, cola lá no seu Facebook Fala, galera, o vídeo que tem aqui no Ark é de Good Company, joguinho bacana e tal Isso aí ajuda infinito E outra coisa que eu quero contar pra vocês, quero convidar vocês, na verdade, galera Hoje, na sexta-feira, tá? Se você tá assistindo esse vídeo hoje, no dia que ele saiu Às 19 horas nós vamos ter uma live aqui no YouTube Então venha participar Provavelmente eu vou fazer sorteio de algum jogo pra galera que tiver na live, galera Todo mundo sabe que eu faço sorteio de jogos pros padrinhos e pros membros do canal todo mês Só que hoje, com uma exclusividade Não sei se dá pra falar assim Eu vou soltar, eu vou sortear um jogo pra vocês Dito tudo isso, meu Deus, muito tempo conversando Vamos começar a jogatina? Eu vou começar aqui no modo campanha Porque eu quero apresentar o jogo devagar pra vocês E se for o caso, se a coisa começar a rolar Eu vou começar, eu vou trazer uma série sandbox pra vocês Ok, galera? O Aquinha batendo aqui na porta Tive que ir lá atender o que ele queria Vamos lá, galera, vamos continuar aqui Então, essa aqui é minha assistente pessoal, né? Aparentemente Prazer em conhecê-lo, sou o Kerry Goldfield Consultor de negócios Fico feliz que você tenha voltado para GoodCounting A economia local está indo muito mal Esperamos que você possa mudar isso Ajudarei você o máximo possível Ok? Antes de começar, lembre-se que você pode revisar o que foi abordado hoje Clicando na barra de progresso abaixo Basicamente é o tutorialzinho do jogo Essa é a primeira missão, tá galera? Mas eu vou passo a passo aqui pra vocês entenderem como que o jogo funciona E se vocês se interessarem, provavelmente eu vou jogar no modo sandbox, tá? Esse jogo que ele tem um modo sandbox além do modo campanha E me parece um pouco mais atraente Se você ficar travado, você pode obter mais informações no seu manual magnata Ops, eu cliquei duas vezes Miss Clique Para criar coisas sozinho, você precisa ter os materiais necessários inventados para uma estação de trabalho Então, se você tiver não usado os materiais de estoque, você pode usar os materiais de recepção Perfeito Eu ouvi falar que você pode ganhar uma bela grana vendendo alguma coisa aqui Célula de bateria simples Para criar você precisa de substâncias químicas Então tá ok Já fiz o pedido para você Leve substâncias químicas para a mesa de invenção E utilizo para criar as células de baterias Seu primeiro objetivo é criar pelo menos duas células de baterias Galera, é o seguinte, tá? Em termos práticos Primeira coisa Eu vou despausar o jogo Você anda aqui no jogo com o WASD Se você clicar, você também anda Mas o WASD também movimenta Então, dito isso O que eu tenho que fazer? Eu vim aqui na zona de estoque Eu pego esses itens Coloco no meu inventário Aí eu venho aqui na mesa de invenção Eu vou setar a mesa de invenção para construir o que eu quero No caso, o que é bateria simples Eu preciso construir duas unidades desse cara Então vamos construir Ok Isso aqui é a parte manual do jogo Eu posso construir essas coisas para economizar trabalho Para não ter que pagar um funcionário Coisas desse tipo Mas o ponto é Mais pra frente nós vamos automatizando isso tudo Nós vamos ter trabalhadores Nós vamos ter esteiras Nós vamos ter máquinas carregando coisas para lá e para cá Então o jogo Ele é tipo um factório, sabe? Dadas as devidas proporções, tá? Mas você sai de alguma coisa bem menor Agora eu tenho que vir aqui Entregar essas coisas aqui na zona de estoque Para eu conseguir vender, tá? Basicamente é isso E agora ela vai me ensinar a colocar A utilizar um funcionário, galera Certo? Eu não quero um funcionário mesmo? Não, agora ela quer que eu crie outra coisa, ok? Agora ela quer que eu crie invulcro, tá? Que é isso aqui, ó Involcro precisa de plástico Então tem que vir aqui na zona Ordenar esse plástico Vamos comprar 60 unidades de plástico aqui Isso tá ok? Tá? Então assim que o caminhão passar Ele passa... O caminhão de entrega Ele passa todos os dias Então na hora que vira isso aqui, ó Pum! O caminhão passou e entregou Certo? Agora o caminhão de... O caminhão de... Que eu vou levar as coisas O delivery Vamos dizer... Não delivery Mas o caminhão que vai passar aqui Pegar as coisas que eu produzi Pra ir vender Ele passa toda segunda-feira Repara que aqui Os dias da semana vão contando Segunda, terça, quarta, quinta Então na segunda-feira Tá? De manhãzinha O caminhão passa aqui E pega as coisas da zona de saída E leva embora Pra vender as coisas pra mim, galera É assim que o jogo funciona Deixa eu colocar Essas coisas aqui pra eu vender Estou ok? Muito bem, valorize o seu comprometimento Agora ela vai me ensinar A contratar um funcionário Na verdade a primeira coisa Que ela pediu aqui Se não me engano É pra criar três... Não Contratar um funcionário Pra fazer dois módulos É isso Então vamos aqui Clicar nesse botão Pra ter acesso aos funcionários E eu vou contratar um funcionário Tentar contratar o funcionário O mais barato possível Esse cara aqui de 18 Me parece ótimo Eu ainda não vi Como que se olha os trades E coisas desse tipo Dos funcionários, galera Sinceramente ainda não vi Primeira coisa que nós vamos fazer É atribuir ele a essa mesa O que nós tínhamos que fazer com ele, meu? Dois módulos Perfeito Então deixa eu setar a mesa Pra produzir módulos Eu acho que é em volcro, galera Eu acho que é em volcro Eu acho que tanto faz Então agora eu tenho que trabalhar No sistema de logística também O funcionário já sabe Qual bancada que ele tem que fazer Ele já sabe O que ele tem que fazer, certo? Então agora no sistema de logística Eu vou falar Esse estoque Essa zona de recepção Eu vou entregar pra essa mesa de montagem E essa mesa de montagem Ela vai entregar pra zona de saída Então agora eu vou liberar essa coisa E ele vai lá Pegar na mesa de recepção Na zona de recepção Ele pegou o material necessário Daí ele trabalha na mesa de invenção Ele faz os itens necessários E daí ele vem aqui E entrega aqui Pra... Enfim, pras coisas funcionarem Deixa eu colocar Essas coisas aqui Que eu não preciso Não preciso ficar carregando Isso aqui mais Pronto Ok Ah, galera Eu não comentei Mas isso aqui é o Miguel É meu mascote Excelente Vamos dizer que começamos a produção Você ainda tem bastante espaço por aqui Verifica no painel de construção Agora você pode posicionar outras mesas Ok Eu diria que você poderia posicionar mais duas mesas Eventualmente nós vamos fazer isso mesmo Ah, então vamos posicionar essas mesas, né Ah, vamos na produção aqui Ela diz mais duas, né Pelo menos Eu acho que eu vou colocar essas coisas Uma aqui E outra aqui Isso me parece bom Perfeito E agora ela vai pedir pra eu contratar mais dois funcionários Pra eu produzir conjuntos de LED Tá vendo Ahm... Dois conjuntos de LED Com a de suas mesas Se quiser ajuda de um funcionário Então a primeira coisa que nós vamos fazer Vamos colocar uma mesa dessa Pra produzir conjunto de LED Perfeito Pra pedir Pra fazer conjunto de LED Eu preciso de peças eletrônicas Então nós vamos vir aqui Eu vou pedir Cadê? Peças eletrônicas Perfeito Ah... Eu vou contratar um funcionário Vamos contratar o mais barato possível Pode ser o José Bianchi aqui Ok Ele me parece decente Vamos clicar nele Vamos atribuir ele a essa mesa E agora de novo galera No sistema de logística Tá Isso aqui vai alimentar isso aqui E você pode vender o item por enquanto Tá Mas basicamente eu tenho que produzir dois Negócios de LED Produzindo os dois negócios de LED Nós vamos conseguir passar Essa mini missão Ok? Entrei os dois negócios de LED E agora aparentemente eu descobri Um jeito de fazer calculadora Vou passar aqui pra frente Não vou ler o que ela tá falando não Pra gente não perder tempo Ah... E a calculadora é um pouco diferente de se fazer Primeiro que a calculadora eu preciso de três modos Eu vou precisar de célula de bateria Aqui também Que é uma coisa que eu não tô produzindo Tá Ah... Eu quero que você pegue aqui E entregue Por enquanto aqui Não vai ser assim Na verdade eu vou até pausar aqui Porque eu quero mudar isso Vamos construir outra coisa aqui galera Que é a nossa... O nosso estoque de armazenamento Tá Ah... Por enquanto nós estamos entregando Algum negócio direto pra vender Certo? Mas se eu quiser fazer uso de partes Dentro da minha companhia Eu preciso desse estoque de armazenamento E em particular Esse estoque eu vou colocar ele Acho que eu vou colocar ele aqui por enquanto Por enquanto tá ok Eu só quero tentar minimizar O gasto de espaço que nós temos aqui Então na logística agora Esses caras ao invés de entregar aqui Pra venda Eu quero que eles entreguem Aqui no estoque Basicamente isso E além disso Eu vou construir uma aqui Uma coisa que nós chamamos de mesa de montagem Tá É uma mesa um pouquinho maior Como vocês podem ver Colocar ela do lado aqui Desse negócio aqui Ah... Eu vou contratar mais uma pessoa Vamos contratar mais uma pessoa Contratar mais um funcionário Bem barato 2020-22 é o mais barato Vamos contratar essa primeira pessoa aqui Então isso tá ok Tá aqui ó Primo Dervisi Ah, tem uns... É, não Ah... Eu pensei que era a Trends Mas não é Eu vou colocar ela pra trabalhar aqui Perfeito? Uma coisa que eu não fiz Foi setar qual item Que nós vamos produzir aqui Vamos setar Vamos produzir calculadora Perfeito Então agora ela não sabe Onde pegar os itens Eu não fiz Eu não disse Onde pegar os itens Bom, na logística Eu quero que aqui Abasteça esse lugar E isso aqui Seja entregue aqui embaixo Basicamente Assim, galera Dessa forma Nós já vamos conseguir Produzir nossas... Produzir minimamente Nossas calculadoras Tá Então tem que entregar Algumas calculadoras Esses caras estão entregando Os materiais necessários Aqui em cima Né Acho que eu Acho que tem uma logística Que tá errada É você tá entregando Aqui no céu Não Eu quero que você entregue aqui Uma coisa muito errada Você vai abastecer aqui E você vai entregar aqui Por que raios de motivo Eu não consigo Ah, porque você já está Ok A empresa tá ficando sem fundo Eu tô vendo Você pegou o negócio E entregou aqui em cima Certo? Então agora você vai ter A unidade dessa Perfeito E agora você vai produzir calculadoras E nós vamos conseguir vender calculadoras Estamos vendendo pro negativo, galera Não tá legal Mas calculadoras, se não me engano Não é um produto caro de se fazer Mas que rende uma boa grana Eu queria entrar nas receitas Acho que é aqui No manual Compre, produção, venda Não era isso Eu queria entrar nas receitas Deixa eu abrir aqui Calculadora Vendo esses itens Eu queria ver Ok Conseguimos concluir nossa missão Então, nossa empresa Deu um jeito de prevalecer Então, perfeito Eu vou continuar jogando o mapa Porque tem um segundo nível de calculadora Que dá pra fazer, tá? Então, quero mostrar pra vocês Continuar jogando Ela fala Ah, então você aceitou O próximo nível de desafio Tal, não sei o que Então, agora eu quero fazer Uma calculadora nível 2 aqui, ó Quero fazer isso aqui Vamos mudar Pra isso eu preciso de um negócio Que se chama conjunto Conjunto de bateria E o conjunto de bateria Eu faço aqui Ao invés de fazer uma célula de bateria simples Eu vou fazer um conjunto de bateria O conjunto de bateria O a mais que eu preciso nela É o metal Coisa que eu ainda não tenho, tá? Então, de novo Vamos fazer assim Eu vou ligar a logística de novo Porque sempre que eu mudo uma mesa A logística dela muda também Tá? E aqui no meu estoque Eu vou pedir metal Dessa vez Perfeito Que é um item a mais Que eu vou usar agora Ele tá reclamando ali Que tá sem metal Tá vendo? Vamos deixar ele ali O metal vai chegar daqui a pouco Provavelmente já tem Já tem metal lá, tá? Porque raio de motivo Você tava reclamando Tá sem metal Tô vendo o metal lá Eu estou vendo o metal Aqui 60 metal Logística Aqui Aqui E aqui Aqui Já tava ligado Ah, não sei Tinha bugado Repara que quando eu religuei Ele começou a pegar os negócios Pra produzir o metal de novo Tá ok E esse item, galera Nós vamos vender um pouco mais caro Ele vai fazer um pouco mais de grana Pra gente Olha só Então ele guardou lá Eu tenho que vir ver O que que tá na estante aqui Na estante Não tem nada que seja inútil Tá tudo ok aqui São coisas que a gente usa Na nossa segunda Oh, crap Deixa eu fazer isso aqui de novo Você vai pra cá E você entrega aqui Pronto De fato tem que religar tudo, né? Senão ele vai falar Ah, não tem Não existe Bom, o item tá aqui Eu tava ligado anteriormente Mas tudo bem Ok, pegou ali Pegou aqui Ah, uma coisa que eu não mostrei pra vocês E é importante eu mostrar isso Isso aqui não dá pra entregar direto Na mesa de montagem Tá vendo? Não consigo Por isso que eu preciso do lugar intermediário Tá, galera? Não tem isso Ok? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer um surplus aqui Nesse mês Nessa semana, na verdade Várias calculadoras aqui pra entregar, né? Domingo Vamos ver de domingo pra segunda Se a gente vai conseguir fazer uma grana Temos dois mil Vamos pra quatro mil e seiscentos Dizendo mais Um mil e trêscentos noventa e quatro Então assim Ah, eu sou claramente Uma opção difícil de controlar Vamos elevar ainda mais o nível Confesso que eu cliquei ali Doze sem querer Agora Ok Pelo menos doze calculadores Não é tão difícil na verdade Parece que é Mas não é Eu queria saber Isso é uma coisa que eu não sei Eu confesso Como movimentar essas coisas de volta Aqui Eu tenho que clicar em mover Quero mover isso aqui um pouquinho pro lado Perfeito Ok E agora eu vou na construção de novo E eu quero outra mesa de montagem Vou colocar ela aqui Em cima Acho que não precisa ser em outro lugar E eu vou contratar mais um funcionário Vamos ver se isso vai funcionar Eu não tenho certeza Pode ser a Vita Smith Perfeito E agora eu vou setar a produção disso aqui primeiro Eu quero o calculador MK2 Perfeito E Vita É o seguinte Você vai trabalhar aqui Perfeito E na logística Isso aqui vai abastecer aqui Isso aqui vai ser entregue aqui Pronto Vamos ver se a gente consegue produzir Doze Mas se eu fizer isso Você vai ter que entrar por aqui Ok, whatever E você Por que raio de motivos Você não tá trabalhando aqui Tá doida What the fuck Quando eu movi O funcionário saiu automático Será que a logística também Não, a logística não A logística tá funcionando Vamos ver se só com dois trabalhadores É o suficiente Porque eu me lembro que tava sobrando coisas aqui Talvez a gente tenha que aumentar a produção aqui Não sei Talvez não Com certeza a gente vai precisar Aumentar a produção de matéria-prima Talvez eu tenha que meio que dobrar essas coisas todas Certo Uma, duas, três Quatro Cinco, seis É não É não vai dar tempo Preciso de doze né galera Uau Então de fato nós vamos ter que aumentar A produção de coisas aqui Então perfeito Ok O que que eu vou fazer então Vamos aqui Vamos aqui na construção Quero mover essas coisas Vou ver ela Pra cá Pra cá Pra cá Perfeito Vamos na logística de novo Porque eu não me lembro se A logística não quebra né O que quebra são os funcionários atribuídos Vamos nos funcionários Você já tá calculando Carregando o LED aqui Ah você Dessa vez não quebrou Estão nas mesas corretas Ok Vamos Produção básica Eu quero outras mesas de invenções Eu quero uma aqui primeiro Outra aqui E outra aqui Perfeito E eu vou contratar mais Três funcionários Baratos Os mais baratos possíveis 23 ok 24 ok 24 ok Perfeito Então o primeiro funcionário Vai trabalhar nessa aqui Segundo funcionário Vai trabalhar nessa aqui E o terceiro funcionário Vai trabalhar nessa aqui Perfeito Uma coisa que eu não fiz Foi setar a produção de cada coisa aqui Você vai produzir isso Você vai produzir isso E você vai produzir isso Perfeito E agora eu tenho que ligar A logística Então o buy Ele sempre vem Pra cá Pra cá E pra cá E o sell Ops Não E daí vocês vão carregar Pra essa estante aqui Espero que só aquela estante Seja suficiente Vai funcionar só isso? Galera Não tenho a mínima ideia Mas vamos lá Deixar os caras trabalhando Ok Agora Nossa produção aumentou Então agora De fato Esses caras É Tá faltando Ainda falta a velocidade Tem que entregar o mais rápido Dos itens Olha lá Eles sempre reclamam Que tá faltando alguma coisa Mas começou a fazer um estoque lá Não sei É Começou a fazer um estoque lá Pra montagem Isso pra mim tá ok Dá pra fazer mais uma montagem Aqui embaixo Será que eu vou conseguir entregar Doze itens agora? Não sei Um Dois Três Quatro Cinco Seis Talvez eu consiga Parabéns Hello Mais um business buzz Com nada importante Essa companhia Houve dificuldade Mas as figuras recentes Parece promissoras Doze calculadoras Mk2 por semana Então nós cumprimos todos os troféuzinhos Tá vendo galera É isso Galera Vocês gostaram do jogo? Deixa aí nos comentários Me conta Se vocês gostaram Nós vamos para o modo sandbox E vamos fazer uma empresa Gigantesca Aqui Eu não mostrei Nem Dez por cento Dez por cento Que o jogo Já tem Para os cens E o jogo Tá em early access Ainda Vou deixar o link Aqui na descrição Pra quem se interessou Pelo jogo Meu nome é o Waka Mais o que Um presente a vocês comigo Não se esqueça Que hoje Nós temos um encontro Às dezenove horas Aqui no canal do Waka Na nossa live Vizinha Tudo bem Aquele abraço Tchau Tchau